E aí, manos, beleza? Aqui quem tá falando é o IG, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aí com Aerotrux Simulator 2 e temos mais uma viagem pra fazer aqui no mapa EA 2.0, galera. Dessa vez, vamos estar saindo aqui com esse Ford Cargo que vocês estão vendo, ó. Bonitão o Ford Cargo aí, boladão. Mod muito bacana, topzera das galáxias. Tem até um curinho aqui, ó. Tem uma caixa de som bolada ali, ó. A gente vai estar saindo com esse Ford Cargo carregando cerâmica, como vocês podem ver aqui, ó. Carregando cerâmica. Tá bem amarradinha, tá preparada pra ir. Vamos sair aqui do Rio Casca em direção a Belo Horizonte, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas. Quero pegar a estrada logo. Eu não vou enrolar muito aqui na introdução. Só vou mostrar pra vocês o interior dele antes de sair, ó, que bonito. Vou de Ford e ir pra painel ali. Arty Emmings. Acho que é o autor aí do mod. Parabéns, o mod tá bacana. E a caixa de som bolada ali, ó, pra dar aquela liga. Vamos ligar ele aqui? Aquela esquentada do motor, ó. Como vocês podem ouvir, o ronco é próprio dele. Já vem com o mod. Topzera das galáxias, galera. Lembrando que o mod vem junto. O mod tá na descrição. Pra baixar, é gratuito, tá lá. Fiquem à vontade e aproveitem, galera. Que o mod tá muito top. Vamos que vamos. Vamos embora. Saia aqui a direita, ó. Cidade de Rio Casca, onde a gente tá agora. Comprei a garagem aqui em Rio Casca, já também. Fio de bola. Contei pra vocês um pouco essa cidade aqui no último vídeo, né, que a gente fez. Deu o troque. E a exploração tá bem maquiada, galera. Tô gostando bastante que a gente tá rodando o Brasil pelo mapa e a área. Tá aí, com dona deusa Rio Casca, em direção a Belo Horizonte. Tá aqui, como de madrugada, saindo aqui, ó, do Rio Casca. São aqui horas. Quase 5 horas da manhã, né. Saindo bem cedinho. Pra chegar em Belo Horizonte, de dia ainda, né. Tá sombrando a polícia aqui. E da polícia, parece que, não sei. Bacana, hein. Olha o campo de futebol aí, ó. Da hora. Massa demais, estádio, né. Nem campo, é estádio já. Tem que colocar tudo. Aqui, vamos. Simbora. Olha, é bonito, cara. Nossa, olha esse trecho aqui. Caraca, louco. O Pardo Simbolo aí tá ali, mano. Eu não sei. É safador? Não sei, não é qual o nome daquele que tratou ali. Seifadeira, acho que fala. Coletadeira, seifadeira. Não mande muito esse bagulho de roça, não. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Vamos rodar. O fogo de carga aqui, tá querendo rodar. A gente tá puxando aqui. Antes da gente continuar, aliás. Vamos só ajustar o banco. Tá colado com o queixo no volante. Eu não gosto de volante assim. Quando tá ajustado assim. Eu gosto de jogar pra trás aqui, ó. Até mais ou menos a gente ver o retrovisor, tá vendo? Agora sim, Alandra. Agora o bagulho tá... Interessante. Melhorou. Show de bola. Vamos lá, galera. Continuar rodando aqui. Se bora, maluco. Peraí que não tem iluminação interior, né? É excesso. Gosto de ficar lançando atualização pra... Pra roda, pra pintura. Eles estão investindo muito em atualização pra pintura, ultimamente, né? Eles devem investir também numa... Opa, passou um Fusco ali, ó. Que da hora. Olha ali, ó. Que maneira, ponte. Sempre me distraio com cenário. Esquece o que eu tô falando. Vou ficar no que eu tô falando agora. Vocês assistem o cenário e botam pra ver. Dá uma falando aqui. É excesso que investir em atualização de pintura, esses negócios. E vamos combinar que nem todo mundo liga muito pra isso, né, galera? Eles devem investir em atualizações que realmente fossem... São úteis, né? Por exemplo, iluminação no interior dos caminhões. Poxa, tô faltando aquela iluminação bacana, né? Fica tudo escuro à noite quando a gente tá dirigindo. Poucos caminhões têm essa função e nem é o que o jogo oferece. Porque o modo é lá dar um jeito de acionar uma luz no interior. Então é excesso que investir em uma DLC de iluminação, né? Pra ficar o interior com aquela coisa maneira. Então aqui, ó. Colado no popocha desse cara. Vocês estão vendo alguns carros brasileiros? Eu gostaria de ver um mod de... Mod de tráfego brasileiro que funciona aqui no E-Assess. Eu vou estar deixando na descrição também pra quem estiver interessado. Bem bacana o mod. Eu vi uns Fuscas já rodando. Tô esperando pra ver se tem mais coisa aqui. Eita, peraí que... Bicho, eu pego aqui, ó. Eita, só aí, ó. Mais um carro passando. Da hora, da hora. Dá uma diferenciada no tráfego, né? Lá no começo da exploração eu falei que queria mesmo baixar um mod. Eu quero um que é bom demais. Eu quero um que é bom de ônibus, BR. Tô à procura de um mod assim, né? Um tempo eu vou achar. E aí? Eu vou achar. O gosto de carros aqui. Deu uma engasgada ali, né? Na subidinha, mas agora tá muito bem. A polícia... Eita, só, ihihihihihihihih. cedo um monte de tráfego. Pega! Os PM tudo ralando aí, isso aí no caso é nem PM, é PRF né. Estamos rodando bem de boa aí galera, estamos bem tranquilos, parece que eu estou dirigindo aqui. Está bem real também o negócio aqui, está bem interessante o esquema aqui do negócio, disparando ali. Vamos amanhecer bem bonito, estou gostando. O modo de carga aqui está tranquilo também, estamos 80 por ano aqui, na manha, carregando cerâmica, não podemos abusar também. Cerâmica é uma carga sensível né, vocês estão ligados, coisa frágil, tem que pegar leve mesmo. Estamos aqui na pala desse doidão aí, não isso vai dar. Olha, Belo Horizonte e João Monteiro, não tem mais, peraí, não se me lembra. João Monteiro evade, e Patinha, governador Valadares, a gente vai para Belo Horizonte e segue reto. Da hora esse trecho. Aqui está ali no Espírito Santo então, estamos em Minas. Show de bola. Vamos conhecer então, Belo Horizonte, a grande capital aí. Estão passando por João Monteiro evade agora. Aqui na nossa direita cidade. Estou sem GPS, vocês perceberam, estou só pela placa, estou fazendo um teste. Bem-vindo ao João Monteiro evade aí. Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, segue reto. Para entrar em João Monteiro evade, entra à direita. Bacana. Vamos dar uma geral aqui ó. Rodoviar, olha que da hora. Que massa, velho. Eita. Eu vou seguir reto, cara. Agora vamos ter que entrar e dar a volta com João Monteiro evade. Vamos, vamos ver que explora lá um pouquinho. Da hora ali, velho. Olha que maneira que ramparam aquele ponto de parada ali. Top, velho, olha. Estamos entrando em João Monteiro evade aqui, improvisando. Que fez aí sem querer, velho. Agora vai ter entrada aqui. E Ford Cargo, olha. Está arrastando o para-choque no chão aqui ó. Bolado. Primeira lombada que passa a ser a ver a porrada que dá, né? Monteiro evade, João Monteiro evade. Vamos fazer o retorno aqui na rodoviária. Que coisa rápida. Para a gente poder voltar para a rodovia, velho. Na cidade rada. Agora sim. Vamos voltar para o nosso curso. Bora. O carro está nervoso. Pessoa de bola. Loucos do asfalto, olha. Ah, e falando nisso, o memória é bem personalizável, tá galera? Falando mais sobre o cargo. Bem personalizável. Bastante coisa para fazer. Coloquei pouca coisa porque eu não gosto de me periquetar muito. Senão fica mais igual Velozes Furiosos do que Euro Truck. Então, gosto pessoal. Não estou criticando quem gosta. É porque eu entendo. Gusta que nem Toba. Cada um tem o seu. Mas, é mais por esse motivo mesmo que eu não coloco tanta coisa no caminhão. Vamos lá. Deixa eu ir pegando a estrada aqui. Vamos dando tchau para João Molevade aí. Vamos que vamos. Está amanhecendo. Como eu disse em alguns vídeos anteriores aí. Eu gosto de dirigir de dia mesmo. Minha preferência. À noite não sei o que acontece. Começar a arder o Zó. É perigoso. Ai caraca mano. O cara está no 10 km por hora aqui na subida. Eita. Passou um gol quadrado aí agora. Da hora. Fico só olhando para o que está passando. Nossa mano. O cara está. Vamos testar a buzina. Aproveitar. Vamos pensar esse cara aí da frente. Porque o cara parece que está dormindo mano. Putz. Eu não queria fazer barbeiragem nesse vídeo. Mas os caras. Os caras. Pedem né velho. Polícia. Ainda bem que eu não tentei nada. Getece. Da hora o buzini. Tem uma obra aqui ó. Fazendo um viado adulto. Da hora. Vamos. Opa. Bichinho brasou. Vamos brasar juntos. A mulher aqui. Eita sua. Segura o cargo. Próxima cidade já é Belo Horizonte, hein? Vamos seguir aqui. O que é que está a hora desse trecho? Vamos reduzir aqui. Aqui é aquelas famosas esparadinhas na estrada, que os caras vende fruta, né? Já viajou pelas estradas brasileiras e já viu esse esparanáuei comum. Sempre tem umas ventinhas. Vamos passar uma Brasília ali. Da hora demais. Deixa eu tomar cuidado. Acho que estou muito encostado desses caras da frente aí. Caramba, que massa, cara. Nossa, eu fico impressionado com o que os caras conseguem fazer, né, com o jogo. Entraram o mapa da Europa e deixaram ele bem parecido com as estradas brasileiras, cara. Esse cara faz um trabalho excepcional lá. Muita loucura, cara. Ficou de dia. O que que a gente faz? Desliga o farol alto e deixa o farol baixo ligado. Porque agora vocês estão ligados que tem uma regra aí. Não sei se agora, aparentemente é. Uma regra que você tem que andar com o farol baixo ligado, né, nessa estrada. Então, o farol baixo está ligado. Para quem fica falando nos comentários, me lembrando. Mano, esqueci o nome agora. Sou o único para gravar nome, mas... Salve para você. Ele sabe do que que eu estou falando. Eita, acidente aqui na frente, hein. Acidente aqui na frente. Ih, reduz, reduz. Ixi. Que loucura, cara. Tá rolando um acidente ali, ó. Tá rolando um acidente. Já rolou, na verdade, né. Então, estamos com um bloqueio na estrada, e o trânsito aqui está começando a ficar emboscado, ó. Vamos com calma aqui e ver o que dá. Deixa os caras juntarem aí, a gente vai estar olhando melhor isso aí. O carro não está na boa ainda, ó. Olha a marra do motorista dele, ó. Bonézinho, pato. Galera. Eita. Eita, que nem o Chris. Quem já viu que eu mandei o Chris, viu aquele episódio que o Chris tem que se abaixar para ficar descolado, tá ligado? Que está que nem o Chris nesse episódio aí. Opa, sinal desvermelhou. Vamos pegar mais uma fase de sinal vermelho aqui, não tem problema. O musão está quebrado. Que loucura, cara. Está aí, ó. Está bonito esse foge cargo, cara. Que nem o meu, velho. Olha os caras, velho. Estão esperando aqui, esse 9 milhão, pô, dava tempo, hein. De passar. Sai aqui do foge. Um monte de gente está esperando se não abrir. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Está aí, ó. Os dois busões aí, ó. Que se lascaram. Nossa, desde que um busão intenso, né, velho. Acontece. Faz parte das... A rotina das estradas, né. Eita. Essa nota vermelha linda. Vamos entrar aqui, não pode. Esperar abrir essa caceta aí. Eu vou aqui, ó. Eu vou dando aquela acelerada aqui. Bora, senão. Galera já parou lá, vai. Pode abrir. Aí, garoto. Que vamos, ó. Isso não é acidente aí. E morreu. Faleceu. Coisas da estrada, né. Como que vamos? Estou de bola, hein. Pode deixar um pouco mais real o bagulho aí. Estava muito calmo mesmo na estrada. Esse é o pior stentizinho. Para deixar a coisa mais... Como pode dizer, mais picante. As árvores legais. Olha as palmeiras bonitas, ó. Nossa, olha o penhasco aqui, ó. Qualquer erro aqui, faleceu. Vamos lá, galera. Vamos continuar a viagem de boa. Vamos lá, olha... Essa aqui, o truque aí do lado. Tem cegonha, né. Tem bastante cegonha. Tem essa região aqui. Tá. Por mais um acidente. Caramba, esse trecho aqui tá cabuloso, hein, velho. Olha. Esse ganhazinho já foi pro saco, mano. Acabou de acontecer, pelo visto. Nem fechar a estrada ainda. Vai lá, que é um acidente do lado do outro, mano. Olha o louco, velho. Estrada da Morte essa aqui? Ou estou dirigindo em estradas perigosas? Nem sei, tá vendo? Só vi. Opa! Criatura passando. Uma cidadezinha pequena aqui, abandonada. Não sei se está abandonada, mas porque é pequena é. Olha um palho aí na frente, olha. Da hora demais esse mod de tráfego. Lembrando que todos os modos que estou usando aqui estão na descrição. Do mapa, do caminhão, do tráfego. Então se você tem um aerotrope que está gostando aqui, abaixa lá e joga também. A viagemzinha ficou mais longa do que eu achei que fosse. Caramba, está um tempinho na estrada já. E hoje estou fazendo um teste, o GPS não está marcado nada. Estou fazendo um teste de tentar chegar de uma cidade só pelas placas. Deu certo, aparentemente. Então, estou valendo. Consegui ter sucesso no meu plano. Belo Horizonte, segue reto. Está dizendo as placas. Já dá para ver uns prédios aqui, uns prédios assuntos da tela ali. Eita. Consegui corrigir aqui a rota. Estamos chegando já em Belo Horizonte. O Ford Carga, ele corre, se nem percebe que já está 100 por hora. Show de bola. Ah, tem uma barba na minha direita. Eu estou tentando entrar. Vou dar uma reduzida aqui e deixar ele avançar. Então que eu vou precisar ir reto ou virar? Vindo a contagem? WTF? Achei que fosse Belo Horizonte. Bela Horizonte. Aí eu confundi. Ah não, faz parte. Belo Horizonte. Nossa, é grande Belo Horizonte. Putz. Não sei nem onde eu vou parar para entregar essa cerâmica aqui. Vamos descobrir. Que a gente roda um pouco aqui pela grande Belo Horizonte. Será que eu entrego essa caceta? Opa, acho que se eu for correto eu vou sair da cidade, né? Ah não, tem um mercadinho ali. Eu vou parar ali mesmo. Vamos entrar aqui à esquerda. Vou pegar a cerâmica no mercado ali. Será que esse quer vender cerâmica, né? O mercado não vende só comida, né? Aqui ó. Chegou a cerâmica tio. Hehehe. Vamos manobrar bonitinho. Tá chegando aqui no mercado. Vamos manobrar bonitinho. O mercado rodou muito bem. Não tivemos muitos problemas com ele na estrada. Topzera das galáxias, galera. Link na descrição. Relembrando. Do mapa, do caminhão. Do modo de tráfego que eu utilizei. E foi aí mais uma viagem bem proveitosa que a gente fez. Gostei demais. Valeu a pena. E antes da gente acabar o vídeo. Só mostrar para vocês aqui. Belo Horizonte. A famosa BH. Tá grande pra caramba, ó. Nas área industrial aqui. Cheio de trailer vermelho aqui. Tá aí. Belo Horizonte. Grandona, cara. Da hora. Topzera das galáxias. Show. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Eu me perdi. Cadê eu? Tô aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Tamo junto, galera. Obrigado por estar acompanhando aí a série de Explorando o Brasil. Rodando o Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Um abraço do Iggy. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.